O meu pai no interior recebeu, lia o jornal e os jornais chegavam sempre atrasados, né? E ele lendo o jornal, ele viu uma manchete do jornal que tinha o almirante Darlan, herói da segunda guerra, salva. Meu nome é o Rio de todo, portanto, é de um almirante francês, herói da guerra. Há, inclusive, controvérsias que dizem que ele não foi tão herói assim. O que banco? BNDES, BNDES, não tinha o S, era o BNDES. Aí, o que é isso? Eu digo, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu nunca vi falar nesse nome, eu digo, tu nunca viu, imagina aí eu. Só era da minha avó, aí tem a só garçom, tem outra só garçom, tem uma terceira só garçom. Todos os filhos dão a seus filhos, portanto, aos netos, o nome do avô. E talvez um nome composto. Então, tem a tia Luna, que tem netos, Mary Luna, Marci Luna, Luna, Grace Luna, outra Luna. Quando acabou o jogo, aí o pessoal disse, cara, quem é aquele Paraíba que só vive, correndo pra cima, pra baixo, ninguém pegava ele? Aí, o Jorge falou assim, o Luiz Fernando. Aí, mas, pô, Luiz Fernando? Não, ele é maranhense, rapaz. Então, ficou Maranhão. Aí, me chamou de Maranhão. Aí, até hoje, é Maranhão. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Dei a sorte de ser lotado lá no BNDES para trabalhar no departamento econômico e fui trabalhar na sala onde estava o professor Inácio de Mourão Rangel que gostava muito de conversar, de falar de economia e eu ali fiz um segundo curso de economia com ele, aprendi muito com ele. Aí eu cheguei para fazer esse primeiro lugar dentro do BNDES, o Ari me deu lá, faz aqui, tem uma empresa, eu já tinha visitado alguma, escreve aí, eu vi mais ou menos o que tinha que escrever e saí escrevendo. Devo ter escrito umas oito, dez páginas. Aí mandei lá para o Ari, ele não falou nada, deixou lá guardado. E eu angustiado, o que será que aconteceu com esse negócio que o cara não me fala nada. No primeiro dia eu fui meio de espanto, eu cheguei ali e eu dizia, meu Deus, esse pessoal, né, um pessoal que é um pessoal velhíssimo, todos mais ou menos com a idade que eu tenho hoje. Aí eu li de novo o que eu tinha escrito, devolvi para ele umas quatro páginas, mas uma semana ele não falava nada. E eu angustiado, o que que eu fiz? Aí eu fui lá, dei uma olhada na página três, na página quatro, resultado saído de lá umas duas páginas. Eu tinha que trabalhar de terra. Era um negócio esquisito, porque eu tinha um cabelo até aqui assim, uma barba, então eu ficava meio esquisito. Eu até tenho essa fotografia, tenho fotografia na minha carteira. Aí ele me chamou, vem cá, agora dá uma olhada no parágrafo tal, parágrafo tal, parágrafo tal, e o resultado que eu peguei aquilo tudo e transformei em uma página e meia, de oito foi uma página e meia. E acho que é um aprendizado legal, quer dizer, como é que você transforma uma coisa, a síntese, né, que você tem que ter. Acho que foi uma experiência de português que eu não sabia, não sou um cara que escreve bem, mas pelo menos escrevo sinteticamente. O Arquibal Osterita, que era o chefe da divisão, chamava divisão na época, então, um dia me chamou e dizendo assim, olha, não é possível, você tem que tirar essa barba e cortar esse cabelo, porque não vai dar para você representar o BNDES no foro, né, e, presumente, que era o foro do Brasil inteiro. Se a gente fosse escrever a história do Brasil, seria uma com o BNDES e outra sem o BNDES. Olha, eu acho que o banco se confundiu com o desenvolvimento do país, com essa questão de transformar sonhos em projetos, e esses projetos em emprego e, portanto, em futuro de crescimento. O BNDES é um ponto de observação extraordinário do Brasil, da economia brasileira, da realidade brasileira. Eu digo sempre que isso aqui é um curso de pós-graduação em Brasil. Desde o momento que eu entrei lá, com vinte e poucos anos de idade, percebi aquela riqueza daquele grupo que estava ali, e acredito hoje, as pessoas que estão entrando hoje, que são muito, não são melhores do que nós, quando entramos naquela época. A oportunidade de estar, presidir o BNDES, né, e comandar o BNDES, nesse momento de mudança nos anos 90, foi para mim um grande desafio e, digamos assim, culminava, né, todo o histórico da minha vida acadêmica. Nós tivemos todos os acidentes políticos possíveis no Brasil. E para não falar demais, um presidente da República se suicidou, o outro renunciou sete meses depois de empossado. O outro, coitado, morreu no dia da posse, depois de uma luta danada para substituir o governo militar. O Collor, resultado do governo Sarney, sofreu impeachment. O Itamar governou dois anos e meio e teve seis ministros da Fazenda. Num ambiente desse, se não houvesse instituições como o BNDES e outros, mas particularmente no BNDES, você não teria um, o Brasil hoje seria uma grande África. Cada centavo que é das vezes, você tem que pensar se ele está produzindo benefício para a sociedade. Eu acho que o banco tem feito isso. Eu acho que o banco tem feito isso. Eu vou contar uma história engraçada da época do Fim Social. As Fim Socials eram um bye-bye Brasil, né? Nós viajamos pelo Brasil inteiro, né? Eu fui para a cidade de Cruzeiro do Sul, porque eu tinha que fazer o acompanhamento justamente das tribos indígenas que eram seringueiros também. Uma feita, eu estava na Transamazônica com dois colegas, o Ricardo e a Deise. E nós ficamos hospedados num lugar chamado bar, hotel e churrascaria São Jorge. E me colocaram numa caminhoneta, numa Toyota, que ela trazia quatro índios fortes em cima, na caçamba. Aí eu perguntei para o rapaz que estava me levando lá, né? Por que esses quatro índios aí? Ah, o senhor vai ver mais adiante. Meia noite a gente acordou sufocado, porque o ventilador tinha parado. A gente descobriu que o ventilador funcionava à base de um gerador que desligava meia noite, né? Então não tinha jeito, você tinha que abrir a janela, né? Então a gente teve que abrir a janela e passou o resto da noite sendo jantado, literalmente, por todos os animais que voavam naquela floresta. Ah, por que esses quatro índios aí? Ah, o senhor vai ver mais adiante. Daí começava aquela chuva e a caminhoneta toda, ela atolava, né? Então os índios pulavam da caçamba e eles levantavam a caminhoneta para poder prosseguir a viagem, né? Na hora do almoço a gente parou num bar, não tinha nada para comer, tinha um pastel, parecia bom. O Ricardo, que é mais corajoso que eu, deu uma mordida e falou É legal, esse pastel está gostoso, então vamos comer pastel. E fui na tribo dos catuquinas do Barão, né? E uma missão minha era explicar para os índios o que era a capital de giro. Então você pega uma tribo de índios, faz parar o futebol para você explicar o que é a capital de giro, né? Você comeu aquele pastel, comeu outro, achou ótimo, e perguntou se esse pastel está gostoso, é de quê? E para engrossar mais o problema, só quem falava lá era o cacique e os homens, Aí eu perguntei assim, mas é as mulheres, as mulheres daqui não falam, né? E aí isso deu maior confusão lá na tribo. E a gente comeu aquele pastel, comeu outro, achou ótimo, e perguntou se esse pastel está gostoso, é de quê? Eu falei, é de macaco. Como você tem quando você pega um empresário do zero e depois você vai inaugurar a empresa dele, né? Você vê que aquilo funcionou, que está começando a gerar emprego, que está desenvolvendo uma comunidade, uma região. O banco hoje tem um papel social muito importante. O banco não só financia investimentos em áreas sociais, como educação e saúde, como também exige a contrapartida social em qualquer projeto, em qualquer apoio financeiro que a gente realize. É a história, assim, de um exercício, de uma convicção de técnicos do banco que acreditaram, né, que o banco pode ter linhas de financiamento e aí para muita coisa. Um taxista, um ex-taxista que organizou uma loteria, né, coisa de fazer violão, então ele trabalhava ele e os dois filhos jovens. E pegou crédito para comprar equipamento, matéria-prima e tal, para fazer violão. Eu brinco um pouco dizendo que eu entrei no banco com uns seis anos de idade. Meu pai é funcionária aposentado e nessa época eu vinha, desde muito pequena, brincar no banco, adorava uma máquina de hidratilografia. Teve cena, assim, por exemplo, da reunião terminar nove, meia, dez horas da noite, um diretor vira e diz assim, poxa, alguém podia levar a dona Gilda em casa. Eu dizia assim, não, a dona Gilda vai sozinha. A outra vai dizer assim, não, pera lá, mas a gente levar a dona Gilda em casa nesse horário é comprometedor. Como é que vai ser? Eu disse, comprometedor para vocês e para mim? Para mim é também, deixa que eu vou de bonde, ia embora de bonde. Todo mundo trabalhava porque amava aquele trabalho, sabia que estava trabalhando por uma causa nobre, uma causa muito importante e tinha um ambiente de trabalho formidável. Então, a gente trabalhava sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tinha hora. Naquela época todos éramos recém-casados, ninguém tinha filha, todo mundo era novinho, né? O grande sucesso da Má Festa se deve à administração do BNDE. Porque nunca houve injunções políticas internas dentro da empresa. Nós diríamos a empresa como se ela pertencesse a nós. Em alguns momentos difíceis, como foi o governo Collor, no seu início, né, que levou à demissão de alguns empregados nossos, uma empresa pequena, um quadro de pessoal enxuto, levou esse banco a fazer a primeira greve da sua história, né? Muitos, muitos colegas do banco têm hobby. Ele tinha como hobby criar gado de leite. Então, ele comentava que ele ia para o sítio, final de semana, tinha uma vaca preferida lá, que ele conversava, ele se aconselhava com ela sobre problemas que ele levava daqui, projetos, decisões que precisava tomar e chegava na segunda-feira com a decisão tomada, porque a vaca tinha aconselhado. Mas o presidente antigo, que era o Magrassi, ele tinha fama, assim, contaram já isso aqui? Das coisas do Magrassi? Que tinha uma moça, que até eu conhecia, que era artista. E aí, naquela época, quinta-feira, tinha Vesperal. E aí ela estava fazendo Vesperal quinta-feira, aí ela tinha que fugir para fazer a peça. Então, ela estava no teatro, o Magrassi foi a peça, levou um ramo de flores. E aí, quando acabou a peça, ele disse assim, eu queria entregar isso para a artista. Aí, quando chegou lá, bateu, e no cartão estava assim, a história está suspensa. O banco, reconhecidamente, foi um instrumento fundamental para o desenvolvimento desse país. Quer dizer, a gente hoje tem uma base industrial mais completa e diversificada na América Latina. Eu acho que, com certeza, passa pelo BNDES essa história da industrialização no país. Eu acho que, com certeza, aconteceu com a tecnologia. Tinha uma destilaria que ia ser implementada lá na Amazônia, pertinho de Manaus. E aí é lógico que o dono da fábrica resolve ser o piloto. Porque toda vez que você chega nos Estados Unidos, você tem todo aquele procedimento de alfândega, onde se pergunta o que você vê, sempre aquela visão do brasileiro que está indo para os Estados Unidos, será que ele vai ficar aqui? E eu estava chegando e você vê aquela tempestade aparecendo, aquele marzão verde embaixo, que você está em cima da floresta, e aquela tempestade aparecendo, e o dono disse, não, não tem problema, não tem problema, esse cara está remando que eu vou voltar. O cara falou para mim, o que é que você vem fazer aqui? Aquilo já soou para mim como de novo um país de envolvimento, parece que o cara está... Aí eu olhei para a cara dele, fiquei assim, alguns segundos, né, que você fica assim, meio parado assim, já meio chateado, estava achando ótimo, estava vendo tudo, não tinha a menor necessidade de botar a mão na cana de açúcar, eu acreditava, minha mente, vamos embora correndo. Eu disse assim, olha, eu vim aqui porque eu vou financiar a maior empresa de vocês de aviação a comprar 67 aviões brasileiros da empresa Embraer, que faz jatos. E só que tinha um jif esperando a gente lá embaixo, e aí o jif achou que a gente estava pensando em botar, então para cada lugar que o avião ia, o jif ia atrás, né, e aí você ia voltar, vir lá, e o jif, coitado. Aí o cara ficou me olhando com aquela cara, que ele nunca tinha ouvido falar que o Brasil fazia aviões a jato, e muito menos que eu tinha um banco no Brasil que fosse financiar essa empresa que lá devia ter. Então ficou aquele meio constrangimento, achou que era uma piada, coisa de brasileiro. Mas nós conseguimos convencer e voltamos para a cidade com aquela tempestade correndo atrás, é uma sensação muito agradável, até porque você está chegando em Manaus, e ele diz assim, ah, não, aqui não tem radar não, o meu radar é aquela torre ali que eu vejo. Olha, e você pode, ah, meu Deus, isso é emoção. De repente tocou o celular, aí eu fiz assim para pegar o celular na bolsa, quando eu olhei, não era o meu celular, eu olhei, tinha um gari vestidinho com aquele uniforme com laranjinha, na esquina, ele tirou do bolso o celular e começou a falar. Era um símbolo para mim, assim, de olha só a privatização das telecomunicações. Então você se sente orgulhoso daquilo, você se sente participante das coisas. É, quer dizer, uma coisa que a gente também critica muito no Brasil é a falta de memória desse país, né? O Brasil tem a tendência de ser um país desmemoriado. Nós não prestamos muita atenção na nossa história, eu acho que isso é um erro. Muito mais na história mesmo toda do banco, desde a sua criação, muitas pessoas que passaram lá de um valor enorme, que prestaram serviços e que são coisas, assim, complicadas, porque são, na maior parte das vezes, assim, intangíveis. É um serviço que é prestado muitas vezes e que a visibilidade é difícil, né? Eu não sei se alguém vai ler isso ou vai ouvir isso lá no futuro, né? Mas quem sabe se vocês botam isso num lugar, numa coisa vedada, com metal, num bloco de concreto, como daqui a 500 anos descobre essas fitas aí. Eu vou ler isso aqui. Amém. 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 Amém.